nove, seis, três, Rádio noventa e seis. Atenção todas as emissoras de Rádio de Anápolis para a formação da cadeia que vai transmitir o horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro de mil novecentos e noventa e sete. A Rádio São Francisco disponibiliza o som em onda média seiscentos e setenta kilohertz. Pela frequência modulada noventa e seis vírgula três megahertz. E também pela internet. Portal seiscentos e setenta ponto com ponto BR. Em cinco segundos, horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro de mil novecentos e noventa e sete. Começa no seu rádio o programa da coligação Anápolis no rumo certo. É João Gomes prefeito. Treze. Alô, alô, minha querida Anápolis. Aquele abraço. Ouvinte, honestamente, você trocaria alguém que tem experiência e está fazendo tudo certo, por quem nunca foi prefeito, nunca administrou uma cidade, simplesmente pelo sabor de arriscar. Claro que não, não é? Em time que está ganhando não se mexe. E o time do João é uma verdadeira seleção. O time do João Gomes é um timaço que está ganhando e fazendo a Anápolis sorrir a cada dia. Sorria, Anápolis. Sorria, Anápolis. Sorria, Anápolis. Sorria, fecha o Gomes prefeito, trabalhando direito, nesse a gente confia. E já está por aqui o nosso querido João Gomes, prefeito, que hoje no programa vai falar sobre os investimentos que foram feitos na educação, mas principalmente no professor. João. Quando nós investimos no professor, nós temos a certeza que estamos fazendo o investimento certo. Os nossos professores receberam computadores, notebook, leva pra casa, seu material de trabalho. Os nossos professores têm oportunidade de fazer curso de especialização, de mestrado, e ficam um tempo fora da prefeitura recebendo o seu salário e voltam mais preparados pra assumir as suas funções. Nós temos vários professores hoje que são mestres, doutores. Nós temos um número de professores hoje e nos alegramos quando a gente vê, a sua grande maioria são especialistas, temos inúmeros mestres. Quer dizer, isso valoriza a nossa educação. Eu costumo dizer, e isso é verdade, vou dar um testemunho aqui, alguém questionava um dia porque chegou numa unidade nossa, no CMEI, e viu ali alguns carros bem luxuosos ali, levando as crianças pra creche. Falei assim, não é possível, né? E uma dessas senhoras eu a conheci e o pessoal criticava muito ela. E um dia conversando com ela, ela me deu uma aula que eu nunca mais me esqueci. Eu falei, olha senhora, por que que a sua filha está numa creche municipal? A senhora busca ela de BMW lá na porta da escola. Ela falou, olha, minha filha já estudou nas melhores escolas de Anápolis. Se eu tiver de pagar três vezes mais do que eu pagaria numa escola particular, pra ter minha filha naquele CMEI, eu pago. Pago com o maior prazer, porque a minha filha nunca aprendeu tanto como ela tem aprendido lá no CMEI. Educação de qualidade. De fato, ela aprende. Tudo que é ensinado ali e o ensinamento que ele tem é de alto nível. Eu posso te garantir porque eu acompanho minha filha de perto, eu também já fui professora. Uma outra coisa que a minha filha aprende ali, que escola nenhuma particular ensinou pra ela. Minha filha aprendeu ser gente. Minha filha lá no CMEI aprendeu ser igual. Aprendeu que ela não é melhor que ninguém. Além de aprender muito mais a educação que lhe é ensinada. Então a minha filha tá ali e foi a melhor coisa que aconteceu. Graças a Deus por isso. Então testemunho, depoimento interessante de alguém que realmente não precisava ter uma criança ali. Podia ter a melhor escola. A melhor escola pra minha filha é aquele CMEI. É a melhor escola. E isso mostra, e eu falo isso pros nossos professores, porque são os nossos professores que fazem educação. Os nossos professores hoje, os nossos educadores, os nossos auxiliar administrativo, os merendeiros, aqueles que fazem a merenda, aqueles que fazem a vigia, a limpeza, não importa. A nossa equipe da educação hoje, eles pensam junto à educação e eles dão o melhor de si naquilo que fazem e isso faz toda a diferença, Paulo. O professor valorizado, os alunos bem servidos com as melhores escolas, os jovens praticando esportes, a saúde melhorando a cada dia, a cidade limpa, a gestão organizada e planejada e o povo de Anápolis feliz. Mas o prefeito vai fazer muito mais ainda. Em time que está ganhando, não se mexe. João Gomes, o prefeito que trabalha vinte e quatro horas por dia. Deixa o João trabalhar. Horário reservado para o Partido Social Democrata Cristão. Horário reservado para o Partido Social Democrata Cristão. Vai começar o programa quarenta e cinco. Carlos Antônio, prefeito. Pessoal, o nosso assunto hoje é o passe livre estudantil. Em Goiânia, milhares de estudantes já são beneficiados com este projeto. É, e aqui em Anápolis isso também pode virar realidade com Carlos Antônio. Essa é uma proposta que pode mudar a vida de muitas pessoas. Nossa equipe foi às ruas da cidade e ouviu que os alunos pensam sobre isso. ouça o que falaram as estudantes. Mirlen Silva, Luana Micaele e Arthur Antônio. Essa proposta do passe livre ia ser uma ótima ideia. Que eu posso gastar com algum material que falta no meu escaso. De cem a cento e dez reais todo mês. Só para estudar. O passe livre é uma necessidade urgente do estudante. Estudantes como por exemplo a Elisângela Nayara e também o Rafael Teodoro. Nós somos estudantes e precisamos disso. Porque afinal é muito dinheiro, né? A gente gasta. Carlos Antônio quarenta e cinco. Pode me cobrar, Rafael. O passe livre já existe em Goiânia. E Deus certo. E nós vamos implantar em Anápolis também com o apoio do governo de Goiás. Esse é o meu compromisso. Com Carlos Antônio o passe livre estudantil será realidade em Anápolis e não para por aí não. Os professores serão valorizados e as unidades de ensino serão modernizadas. Propostas de governo José de Lima. Saúde. Chega de esperar. Consulta e cirurgia tem que ser na hora que precisa. Eu sou José de Lima. Eu vou fazer a diferença. Educação é coisa séria. Nós vamos implantar o projeto Escola Sustentável. Vou criar o projeto Aprende Mais. Reformar escolas e creches. Ampliar o número de escolas e atender a todos. Isso é um direito seu. Aprende mais. Chega mais. Chega mais. Chega mais. O programa do Roberto já vai começar. Opa! Estava aqui escutando o jingle da campanha. Olha só que música bonita. Olha o seguinte. Se você quiser baixar esse jingle ou compartilhar com os amigos ou ainda viralizar pelas redes sociais, é simples. Vai lá no Facebook do Roberto, clica em curtir. Pronto! Você já vai estar por dentro de tudo o que rola aqui na nossa campanha. E falando do Roberto... O Roberto tá aqui. O Roberto chegou. Vai falar com todo mundo. O programa começou. Olá, gente. Alex, vou começar mandando os meus abraços, tá bom? Bem, primeiro vou mandar um abraço pro meu vice, o Márcio Cândido, que está 100% na campanha, me ajudando a levar a nossa mensagem ao maior público possível. E também nisso a gente conta com os nossos vereadores. Olha, isso é muito importante, hein? Botar certo só no prefeito não basta. Na Câmara eu vou precisar de bons vereadores para fazer as mudanças que a Nápoles precisa. É tudo junto, né, Roberto? É sim. Roberto, eu tenho um desafio aqui pra você. Topa? Agora. Vamos fazer um bate-bola de proposta. Eu dou o tema e você fala rapidamente suas propostas pra gente falar sobre tudo. Isso é só pra quem tá preparado. Manda, Alex. Saúde. Transformar uma unidade em centro de especialidade pediátrica e fazer o financiamento municipal para formar novos médicos. Segurança. Instalar lâmpadas de LED para inibir a ação dos criminosos, ampliar o monitoramento de câmeras, exigir do governo aumento do efetivo policial e tirar a guarda municipal do papel. Emprego. Temos que incentivar a instalação de centros empresariais, facilitar a abertura de novos negócios e transformar as feiras cobertas em mercados permanentes. Água. Municipalizar o serviço para construir uma estação de captação e resolver de vez o problema da água. Educação. Colocar recursos multimídia em todas as salas de aula. E aí, Alex, tem mais tema? Agora eu já sei quem é o Roberto. É o cara que é da gente. Sabe o caminho certo. Tem sim, Roberta. Mas o nosso programa de hoje já acabou. Obrigado, gente. Até a próxima. Essa é a Rádio 14. Eu sou o Roberto. As gotas d'água que caem da torneira da dona Marli são tão poucas quanto a esperança de solução. Eu estou vendo essa buraco em frente ao ponto de ônibus, jogar cimento por cima, resolver o problema da água. Não estou vendo ninguém fazer. Nós temos a solução. A municipalização da água é o primeiro passo para resolver o problema. Iremos criar o departamento e a superintendência de água e esgoto. A Saniago recebe rios de dinheiro de Anápolis e investe muito pouco. A proposta de municipalização do serviço de água vai resolver de uma vez o problema do desabastecimento. É um compromisso nosso. Desface neste momento a cadeia de rádio que transmitiu o horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Conforme lei 9.504 de 1997. Agora em Anápolis, LEDs Íntima. A LEDs Íntima se preocupa em satisfazer cada mulher na sua intimidade, trazendo qualidade e beleza em lingeries, inovações em biquínis, muito conforto em pijamas e diversidade em produtos sensuais. A LEDs Íntima é sinônimo de perfeição e conhece a fundo os segredos da mulher e com preços acessíveis para te deixar moderna e super elegante. LEDs Íntima, Ana Shopping, piso dois, fone trinta nove oito vinte e zero um ou nove nove quatro quatro um três dois oitenta. Quem ouve a noventa e seis, Sali. As novidades chegam primeiro aqui. Noventa e seis FM. 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 Obrigado.